E aí é boa foi 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 né foi é perfeito bom ai eu esqueci de mudar a merda essa buceta esqueci de mudar aqui para Batman por Batman mudar para o Batman Arkham City bro beleza não quis ir aqui aqui Batman Arkham City vamos começar né 10 minutos de Live eu não comecei o jogo eu sou um pateta mesmo o pior streamer existente eu deixei a câmera desse lado aqui por pelo que eu me lembro no primeiro jogo toda vez que eu ficava daquele lado lá eu tampava a cara do Batman e eu fiz isso por boa parte da campanha vou começar